Seja muito bem-vindo ao nosso festival de orquídeas online. Vou mostrar lindas matrizes floridas e os maravilhosos vegetais que a gente tem para vender para vocês. Eu sou a Larissa, aqui do Orquidário Campo das Orquídeas. Somos um orquidário situado em Guararema, no interior do estado de São Paulo. Enviamos as orquídeas para todo o Brasil. Você pode comprar pelo nosso site, ele é 24 horas, 7 dias por semana, www.campodasorquídeas.com.br. E de segunda a sexta-feira, você pode comprar pelo WhatsApp também, esse número que está aparecendo aqui na tela para você, tá bom? Vamos lá então, começando por essa linda, a floração dela começou a murchar um pouquinho, mas ainda está linda demais, a Melody Fair. E essa aqui, essa linda floração, esse é o maravilhoso vegetal que vai para vocês, bem entocerado, já adulto, querendo vir flor, já formando espata, por apenas R$ 55,90. E a gente envia para todo o Brasil. Essa aqui também, ó, maravilhosa, né? Esse é um cruzamento, então, essa é uma das variações do cruzamento, dois joints com o Paradise Supernova. E esse é o vegetal que vai para vocês, ó, bem bonito também, na promoção, esse aqui, por R$ 49,90 apenas, a Catleia adulta. Para quem gosta das mudinhas, né, a gente vai ter essa novidade de mudinha, essas duas novidades que eu vou mostrar para vocês, essa é a Frenesi, é uma mudinha maravilhosa, ó, bem bonitinha, já formadinha no vaso, disponível por apenas R$ 13,90. E vamos ter essa aqui, a Precote Flare, disponível também, uma mudinha já bem formada, bem bonitinha, disponível para vocês. Essa aqui tem essa característica de ter algumas manchinhas, tá bom? Isso é comum desta orquídea, mas está muito linda, maravilhosa e vai crescendo e no futuro irá florir. Apenas R$ 13,90 também. Vamos ter Denphal, né, Denphal a gente tem florido roxo, R$ 35,90, olha que lindo, vai com florzinha para vocês, esse daqui vegetal adulto, né, no vasinho, R$ 35,90, a gente vai ter, e vai ter também sem flor, R$ 33,90, aí tem várias cores, né, tem rosa, branco e várias outras lindas cores disponíveis para vocês. Falenopsis, a gente vai ter o tamanho especial, que é esse grande, ó, já vai no vasinho tudo certinho para vocês, Falenopsis tamanho especial, várias cores também, R$ 45,90, e a gente vai ter o Falenopsis florido, que é este aqui, ó, também vai com flor para vocês, o vegetal dele é um pouco menor, mas também já é adulto, que é o Falenopsis snow pink, R$ 39,90 disponível para vocês. Voltando das Catleias, né, vamos ter essa aqui também, que está com floração, últimas unidades, Purple Cascade Beauty of Perfume, essas são as últimas unidades dela, ó, bem bonita, com brotinho novo, R$ 49,90, aqui eu trouxe alguns para vocês verem, que são vegetais, das de R$ 49,90, ó, e tem várias e várias cores lá no nosso site para você colecionar, todas de R$ 49,90, né. Essa aqui faz parte de uma das nossas Catleias premium, né, maravilhosas, é a, deixa eu só conferir, o nome, Narcoxé Esprit Red, e esse é o vegetal, é um vegetal bem entocerado, né, já dá flor todos os anos, aqui brotação para vir novas flores, R$ 73,90 disponível para vocês. Aqui vamos ter esta maravilhosa, que é uma das variações da Bruno Bruno, muito bonita, vegetal super entocerado, disponível para vocês, R$ 55,90, maravilhosa, super, super linda. Aqui vamos ter essa Emulsion, né, Nobles Emulsion, muito bonita também a floração, vegetal, tá mais lindo ainda, olha esse vegetal, R$ 55,90 disponível para vocês, ó, também já querendo soltar a espata para vir flor, maravilhosa, apenas R$ 55,90 com envio para todo o Brasil. E nessa semana a gente tem um kit especial, né, estamos nas últimas unidades também, que é o kit de 10 mudas de Catleias de cor selecionada e identificadas, todas têm identificação, por R$ 130,00, então tá esse kit promocional disponível para vocês, 10 mudas de Catleias por R$ 130,00, super bonitos, elas estão cada uma de uma cor, né, aquelas duas que eu mostrei mais para o início do vídeo, também fazem parte desse super kit. Então, esse foi o nosso Festival de Orquídeas de hoje, né, espero que vocês tenham uma semana ótima e também participe das nossas lives de segunda a sexta-feira, em torno de 5, 5 e meia da tarde, a gente tá sempre ao vivo mostrando as orquídeas maravilhosas, os vídeos de cultivo são todos os dias, a gente tem de manhã para vocês um vídeo novo de cultivo, ensinando a cuidar das orquídeas, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero o seu lindo pedido lá no nosso site, a gente aceita o boleto Pix e o cartão de crédito também, pelo cartão de crédito você pode até parcelar as suas compras. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer, tchau, tchau!